Olá, tudo bem meninos? Nós estamos aqui com o nosso módulo de questões para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Você está estranhando que eu estou aparecendo aqui no cantinho do seu vídeo. Alguns alunos talvez já saibam o motivo, mas outros talvez não. E por isso eu vou explicar o motivo de estar aparecendo aqui apenas com a minha cabecinha, ok? No fundinho ou no cantinho do seu vídeo. Eu sofri um acidente há algum tempo, um acidente que resultou no entorce de tornozelo de grau 3, uma lesão bem grave, cujo tratamento inicial ou tratamento recomendado é inicialmente o cirúrgico, mas alguns ortopedistas acreditam que o tratamento convencional traz os mesmos benefícios que a cirurgia. Então, por isso, eu não posso estar de pé, preciso gravar sentadinha aqui, quietinha. Não posso ficar me movimentando, não posso ficar rabiscando o quadro como eu gosto de fazer, ok? Por isso eu estou aqui, quietinha, nesse cantinho, até que essa lesão seja debelada, logicamente, até que eu esteja curada, para que possa estar de novo, de pé, aparecendo nos vídeos, rabiscando o quadro, fazendo os esquemas que nós estamos acostumados, ok? Então, na realidade, hoje nós vamos trabalhar com as questões, vamos falar dos fundamentos dessas questões e eu vou apenas marcar a resposta correta, já que eu não posso me deslocar no ambiente de gravação, para que possa fazer marcações, mas o que for importante será frisado para você, tudo bem? Então, nós vamos começar nosso módulo de questões. Você pode até estranhar que o nosso módulo de questões esteja começando pelo final. Estranho, né? A professora começa o módulo de questões pelo final do Codigerja, ou seja, pelo tema magistrados, mas existe uma razão, existe uma razão para que eu esteja começando esse módulo de questões pelo tema magistrados. Existe um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é o projeto de lei 3156 de 2014, publicado em 26 de agosto, que prevê e dispõe sobre a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, um novo Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto de lei, desde quando ingressou na Assembleia Legislativa do Estado, ainda não tramitou, ou seja, ainda não saiu do lugar. Ele apenas foi publicado, precisa passar, salvo engano, por quatro comissões para que ele seja levado à votação. Então, como a resolução do concurso regulamentando, ou seja, como a resolução número 12 de 2014 já foi publicada regulamentando o concurso, nós temos uma indefinição se o novo Codigerja vem para o concurso ou não. Mas, nós temos uma coisa que dá a oportunidade para que comecemos o módulo de questões. No projeto de lei existe a previsão de que será mantido, do texto do atual Código, o livro 2, título 3, que fala especificamente da parte relacionada aos magistrados, direitos e deveres dos magistrados, regras relacionadas aos magistrados. E por isso, porque esse tema é comum, tanto ao Codigerja atual, quanto ao novo projeto, se for, porventura, transformado em lei, não traz qualquer prejuízo para o nosso estudo. E aí, repito, nós só podemos de verdade trabalhar sobre uma norma se ela já estiver sancionada, se ela já estiver publicada, se ela já for a lei de organização e divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Porque hoje, no momento em que nós estamos fazendo esse módulo de questões, o Codigerja que está em vigor é a resolução número 1 de 1975. Mas, a gente não pode ficar esperando indefinidamente que haja uma solução para essa questão e você aí desse lado aguardando também para estudar. Então, nós começamos por aquela parte que será mantida, estamos acompanhando de perto, bem de perto, essa tramitação. Se tivermos que gravar algumas questões, nós vamos gravar questões que estejam relacionadas, sim, ao Codigerja atual, mas que tenham alguma similaridade com o novo texto de lei e com o novo projeto de lei. E caso esse projeto seja transformado em lei antes do concurso, antes do edital, na realidade, para que ele seja incluído no seu edital, para que ele seja incluído no seu concurso, ele tem que estar publicado antes do seu edital. Então, caso isso aconteça, o que não é uma certeza, é apenas uma hipótese, o nosso módulo com certeza será atualizado. Tudo bem? Por enquanto, então, vamos trabalhar o tema que não gera prejuízo, que é o tema relacionado à magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Vou chegar um pouquinho para trás, para que você possa enxergar a questão. Então, vamos lá. Questão número 1. Os juízes gozam das seguintes garantias. Letra A. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Letra B. Vitaliciedade e irredutibilidade de subsídio apenas. Letra C. Vitaliciedade e inamovibilidade apenas. Letra D. Inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios apenas. Letra E. Vitaliciedade, inamovibilidade e cumulatividade. Aqui a banca foi muito criativa. Uma coisa que eu tenho para falar para você. O Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro não elenca de forma expressa as garantias da magistratura. Ele apenas faz no artigo 184 a menção de que essas garantias são as garantias constitucionais e que são também as garantias que além da Constituição estão previstas nas normas federais, certo? E também nas normas que ligadas à magistratura, como por exemplo a Lei 5535 de 2009, que é a chamada Lei Orgânica da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, embora as garantias não estejam expressamente elencadas no Código, você sabe muito bem que se ele fez menção à Constituição da República, você tem que saber que garantias são essas, ok? E as garantias da magistratura de carreira, as garantias dos magistrados, os juízes gozam das seguintes garantias. vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Então você tem a previsão no artigo 184 do Codigerje, que você vai complementar com o artigo 93 da Constituição da República Federativa do Brasil. Tudo bem? O que é vitaliciedade? Vitaliciedade é a garantia que adquire o juiz após dois anos de efetivo exercício em primeiro grau de não perder o seu cargo a não ser em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, o vitalício não pode ser mandado embora administrativamente. O vitalício não pode perder o seu cargo de forma administrativa, por ser justamente vitalício. O não vitalício pode sim ter o seu cargo, ok, retirado, perder o seu cargo por decisão administrativa. A vitaliciedade para o Poder Judiciário é adquirida em dois momentos distintos. O primeiro momento é o juiz em exercício no primeiro grau, ou seja, o magistrado que ingressa na carreira através do cargo de juiz substituto e que após dois anos de estágio de vitaliciamento, se confirmado na carreira, adquire vitaliciedade. Mas nós temos também aqueles magistrados que nunca fizeram concurso para magistratura, que são oriundos do chamado quinto constitucional. Os magistrados que são oriundos do chamado quinto constitucional, eles adquirem a chamada vitaliciedade no momento da posse, no momento em que tomam posse, certo? Eles provém das classes do MP, Estado do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, que são indicados pelas respectivas classes em listas sextuplas. Essas listas sextuplas são transformadas pelo próprio Tribunal de Justiça em listas tríplices. Essas listas tríplices seguem ao Poder Executivo, no nosso caso, governador, que dos três escolhe um para ser nomeado desembargador. Então, o pessoal que vem do quinto constitucional não pode adquirir vitaliciedade em primeiro grau, porque ele já chega no Tribunal de Justiça no segundo grau de jurisdição. Ele já chega no segundo grau de jurisdição. Então, nesse momento, ele vai adquirir vitaliciedade com a posse. Tomou posse como magistrado, adquiriu a vitaliciedade na carreira da magistratura, porque nesse momento ele está mudando de carreira. Ele está saindo da OAB para integrar o corpo de magistrados do Poder Judiciário. Ele está saindo do MP para integrar o corpo de magistrados do Poder Judiciário. Então, enquanto magistrado, o oriundo do quinto constitucional adquire vitaliciedade com a posse. Certo? Aqueles oriundos da carreira adquirem vitaliciedade em primeiro grau após dois anos de efetivo exercício. E na movibilidade, é a garantia constitucional que tem o magistrado de não ser removido, salvo voluntariamente e excepcionalmente compulsoriamente por interesse público. A inamovibilidade evita remoções arbitrárias, deslocamentos arbitrários e injustificados do magistrado. Além disso, garante que a sua promoção e que a sua remoção, em regra, sejam voluntárias. Em relação à remoção, nós temos uma exceção, que é justamente a exceção à garantia da inamovibilidade, que é a chamada remoção compulsória por interesse público, prevista no artigo 93, inciso 8º da Constituição da República. A remoção compulsória por interesse público é quando o magistrado, por falta de decoro, é retirado compulsoriamente do seu local de lotação, assegurada ampla defesa e colocado em outra lotação. Ok? A sua permanência ali é inadmissível por algum ato praticado, contrário, logicamente, às suas atribuições, contrário à sua conduta na magistratura. A irredutibilidade de subsídio. Aqui nós temos um problema em relação ao Codigerge. O Codigerge, por ser uma norma de 1975, não traz ainda para o magistrado a remuneração sob a forma de subsídio. Traz ainda o vencimento e vantagens. Ainda elenca a remuneração como vencimento e vantagens. Quem fala do subsídio é a Constituição da República. Mas, além da Constituição da República, a Lei nº 5535, de 2009, prevê ao magistrado a remuneração sob a forma de subsídio. Nenhuma dessas três garantias tem caráter absoluto. A gente viu que o vitalício pode perder o cargo, desde que por sentença judicial transitada em julgado. A gente viu que o inamovível pode ser removido compulsoriamente por interesse público assegurado à ampla defesa. E a gente vai ver que o que tem a irredutibilidade de subsídio pode ter o seu subsídio reduzido, desde que sejam as reduções previstas na Constituição da República. Exemplo, ele não pode ultrapassar o teto máximo remuneratório, ok? Isso implica redução do seu subsídio. Ele tem débitos, ou seja, descontos compulsórios no seu subsídio, como verbas ligadas aos descontos fiscais, tributários, imposto de renda. Ele pode estar vivendo o momento em que ele precisa, obrigatoriamente, via decisão judicial, pagar uma pensão alimentícia. Então, aí, ele estaria também com desconto compulsório, reduzindo, nesses casos autorizados pela Constituição da República, o seu subsídio. Então, as garantias são a vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Nenhuma delas tem caráter absoluto.